Olá turma, como vai? Aqui é o Maneco Araújo. Nós estamos aqui pintando uma floresta com neve. É uma técnica também diferenciada. Feito os galhos com tinta acrílica e veladura a óleo. Ainda esse quadro tem muita coisa para fazer, mas o quadro já está ficando espetacular. Na verdade, esse quadro é um díptil. São dois quadros, na verdade. Vocês podem perceber aí, essa linha central. São dois quadros e está ficando maravilhoso. A nossa querida aluna Cris está aí pintando as neves com uma outra técnica. Ela está usando tinta acrílica e está criando aqueles emaranhados. Com muita paciência e muito detalhe. Então fica aí mais uma técnica do Maneco Araújo. E não esqueçam, em breve, as aulas online. Estou finalizando agora o módulo Águas. Vocês vão amar. Vocês vão amar.